Fala galera do canal, suave na nave? Eu sou o Rubinho e hoje a gente ia fazer um voo aqui, exploratório, numa região de Mata Virgem Mas felizmente começou a chover e eu tive que voltar rapidamente, mas fica pra outra ocasião aí, beleza? E as imagens aí iam ficar muito show de bola, mas infelizmente eu tive que voltar muito rápido, começou a chover do nada, beleza galera? Uma outra hora a gente faz esse vídeo aí, valeu! Música 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 Música